Há mais de um ano, o mundo convive com o novo coronavírus e os cada vez maiores números de contágios e mortes em decorrência da covid-19. O período pode parecer longo, mas o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças alertou nesta sexta-feira que devemos estar preparados para que o vírus siga entre nós a longo prazo. Não seria o primeiro vírus a ficar conosco para sempre. Essa não é uma característica incomum para um vírus. A questão é o que isso significa em termos de mutações e na eficácia da vacina. Mesmo com campanhas de vacinação em andamento pela Europa, os números no continente ainda chamam a atenção das autoridades. Há apenas um país da União Europeia com situação estável. Todos os outros ainda consideramos a situação epidemiológica como de grande preocupação. E isso significa que as medidas não devem ser relaxadas. Embora as vacinas reduzam drasticamente o risco de contrair a covid-19, os cientistas ainda não estabeleceram com certeza se os imunizantes também reduzem a transmissão do vírus. Há ainda uma preocupação particular de que as vacinas possam não ser tão eficazes contra algumas variantes, especialmente a sul-africana e a brasileira. Obrigada. 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 Obrigada.